Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia nada, boa madrugada, velho, olha a visão do meu hotel, mano Que top, mano, tirei esse mês aí, vou passar uma boa temporada aqui nos Estados Unidos Uma que eu tenho um trabalho pra fazer logo menos aí, então eu já aproveitei pra tá aqui, né E mano, olha a visão disso, que top, mano, aqui é a cidade que não para, 11 de setembro é o meu aniversário Minha data que minha mãe se foi, quase morri, todo 11 de setembro é uma data perigosa, não é perigosa, mas é uma data que, sabe E eu acho que eu não tô aqui por acaso, mano, eu tô estudando muito, muito, tô aproveitando esse momento que eu tô viajando pra estudar Então eu coloco na velocidade 2.2, eu já tô no nível na velocidade 2.2 do YouTube, eu quero 2.5 Na onde eu coloco vídeos e vou colocando temas, então eu tô estudando história, religião, economia, revoluções, revolução francesa Revoluções industriais, revolução francesa, revolução industrial, pra eu trazer pra minha vida, pra eu trazer pro meu canal Então muito da metodologia que eu utilizo é de história, então Mansão Maromba tem muito do Egito ali, sabe Os monumentos, trocamos o piso pra provar, nananana, por aí vai Então eu tô estudando muito, muito, muito Agora eu utilizei, duas semanas, duas semanas não, dois dias eu tô utilizando canais bem pequenos Que falam de como o YouTube tá lidando, sabe Então eu tô aprendendo com um canal pequeno Então, recentemente, meu canal deu uma caída Só que recentemente, sempre a galera me julga que é o meu conteúdo, que é isso, que a galera enjoou Não, não é isso Também é isso, óbvio, mano, a gente tem que trabalhar, tem que sempre evoluir Mas houve uma queda gigantesca no YouTube, de visibilidade Isso se você colocar no YouTube e digitar, não é um machismo meu, tá galera? Então é uma parada que a gente tem que lidar com isso Eu tô tentando sair desse vírus YouTube, é do algoritmo Então, pô, tô estudando demais, né Tô com meu MacBook ali, estudando E pra você ver agora, eu tô colocando vídeos mais longos Pra tentar entender o que o YouTube quer O YouTube mudou Tô tentando entender o que ele quer E a gente vai colocar menos vídeos agora Vídeos mais longos Vou tentar colocar vídeos mais curtos Então essa semana vai ser semana de teste aí Então eu tô em Nova York Eu vou dar uma descansada Já já eu tô ativo aí E marcha, Félix, não sei qual o sonho de vocês, mano Não sei, velho Pra mim o meu sonho já foi estar aqui E eu tô Você tá me emocionando sozinho, mano Oi? Você acredita, ó? Eu sou uma pessoa muito verdadeira Eu me emociono sozinho E eu não consigo esconder o meu sentimento E eu sonhei estar aqui, mano Lá atrás Lá atrás Só que muitas vezes eu não via Eu não via Não era possibilidade Eu não via Eu não via Eu não me via aqui Mas eu sonhava Mas eu não me via Se fosse pra apostar, eu não apostaria em mim Eu apostaria no meu amigo Tirava nota azul E hoje eu tô aqui, mano Apostei em mim Tá ligado, Félix? Então eu não sei qual o seu sonho, brother Aposto em tu, mano Não aposto no teu amigo Mesmo você Sabendo que seu amigo é melhor Porque você não se dedicou Porque ninguém é melhor que ninguém O cara se dedicou mais Só isso Aposto em tu Deixa o like, galera Assiste esses vídeos aí Dessa viagem Porque Nova York tem muita emoção Tem muita numerologia Eu gosto muito daqui E às vezes até me transformo Gravando vídeo aqui Eu sou mais feliz Então Eu tô feliz só de estar aqui, mano Não porque Nova York Não É porque a numerologia É uma parada Que setembro é um mês muito foda pra mim Eu aviso, aviso E vocês não botam a fé 11 de setembro Eu quase morri, tiroteio Então E às vezes a galera fala Oh, fake news Galera, eu não preciso postar fake news Pra ter repercussão Já falo Não preciso Não sou desses caras Até não curto Contra o meu marketing Mostrar Postar fake news Pra ter repercussão Que é o marketing Já foi Hype já foi Um dia de hype Bom, belo hype que eu fiz Então Deixa o like, galera Agora o hype será A vacina Não sei se eu vou tomar Opinião minha, mano Quer dizer, então Se eu Eu sou verdadeiro, brother Eu tô com medo, mano Meu medo é É opinião, brother Você tem opinião, eu também tenho Não é porque eu sou influenciador Que eu sou Eu sou opinião Eu tô com medo, mano Tomar vacina A minha brisa Eu nunca tomei vacina pra gripe Nunca tomei vacina Nem gosto de tomar remédio pra dor de cabeça Porque eu acredito Que se eu É uma visão Às vezes até Errônea e burra Se eu tomar remédio pra dor de cabeça Eu acredito que a próxima dor de cabeça Fui mais forte Eu acredito que o remédio que eu tomei Não vai fazer efeito Um exemplo Uma brisa Então eu vou ter que tomar mais remédio Pra suprir a necessidade da dor Da 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 dor de cabeça Igual a gripe Então eu não tome É Injeção pra gripe Porque eu acredito que se eu A próxima gripe Vai vir com mais facilidade E vai vir mais forte Brisa minha Em relação à pandemia Né As injeções e tudo mais A minha visão é que, mano Pô Sei lá Apesar dos estudos aí Tudo mais Eu tenho a dúvida, mano Porra A minha opinião é minha Qual a opinião de vocês aí Deixa a opinião de vocês, mano Comenta Comenta a opinião de vocês aí Então isso vai ser um vídeo teste Vídeo curto aí Vou postar assim Comenta a opinião de vocês Sobre a A injeção Toma ou não toma Opinião, brother Ah, você é burro Você não é Opinião